o olá pessoal estou aqui com mais um vídeo no canal hoje eu vou mostrar para vocês como sacar os caixa eletrônico da caixa econômica federal usando o cartão de débito você vai inserir o lugar indicado e você vai aguardar assim de tudo pessoal peço para se inscrever deixe um like no vídeo vai aparecer essas opções você vai clicar em saque no botão que corresponde ao saque do lado vai aguardar mais um pouquinho aqui tem a opção de valor você vai digitar o seu valor vai aparecer aqui onde tem nome e valor tem a opção de horário limite por dia você vai digitar o seu valor agora você vai clicar na tecla verde a terceira tecla dos caixas eletrônico muito fácil pessoal essas são as senhas alfabéticas todo mundo tem conta na caixa tem as suas senhas alfabéticas na hora de fazer saque a sessão são por par em duas em duas são três senhas em par você vai digitar a sua senha depois vai tirar seu cartão tirou seu cartão agora você vai esperar o seu dinheiro sair pronto eu fiz o teste só por dois reais para fazer o vídeo lembre-se nada de tirar seu dinheiro reaparecer essas opções você vai clicar na última opção e não vou ficando por aqui até mais tchau 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 tchau